Localizado na margem direita do rio Tapajós, Alter do Chão é um dos distritos do município de Santarém, no estado do Pará, e fica a cerca de 37 quilômetros do centro da cidade. É o principal ponto turístico de Santarém, pois abriga a mais bonita praia de água doce do mundo, segundo o jornal inglês The Guardian, ficando conhecida popularmente como Caribe Brasileiro. Na região existem várias atrações turísticas, como o passeio de barco, o encontro das águas do rio Tapajós com o rio Amazonas, visitas com unidades ribeirinhas, pesca esportiva no rio Tapajós e cruzeiros fluviais. A melhor forma de você chegar até o Terra do Chão é pegando um voo das várias companhias aéreas que operam em Santarém. E de Santarém até o Terra do Chão, você pode alugar um carro ou pegar um ônibus pelo valor de menos de R$ 5. A praia mais famosa da região é a Praia do Amor, que fica bem em frente à vila. já é o Terra do Chão, a 30 quilômetros do centro de Santarém. Agora senta e fica aqui no vídeo, porque você vai ter um vislumbre desse paraíso bem no meio da mata fechada da floresta amazônica. Essa região que eu estou aqui agora já é aqui dentro da areia das praias. Essas praias de agosto a janeiro, que forma essas praias naturais aqui, na estação seca. só que esse ano secou um pouquinho a mais. No geral, se tivesse um pouco menos seca, não ia dar pé. E aí a gente ia ter que passar aqui com esses barquinhos, tá? Mas agora, como está bastante seco, dá para passar assim caminhando mesmo. Olha aí, porque não vai nem no joelho a água. Estou pondo meu pé pela primeira vez aqui na água. É, a água é morninha realmente, ó. Olha o nome da embarcação aqui, Tieta e o outro. Sucuri 98. Olha aí, ó. No meu pé, praticamente. Aí essa parte aqui todinha é encoberta de água, quando enche mais um pouco, mais agora para o final do ano. E aí você passa a ter que atravessar aqui, nessas embarcaçõezinhas aqui. Que atravessa. E você atravessa para cá, que é onde ficam realmente as barracas, os restaurantes, que nem água tem. A impressão, já que eu tenho aqui de cara, é que é um lugar muito sossegado. Então dá para... Você vem relaxar, porque é bem no meio da Amazônia mesmo, né? Aqui próximo do rio Tapajós e o rio Amazonas mesmo. Existem alguns hotéis e algumas pousadas aqui. na região, com preços legais. Vou deixar o link aqui na descrição de alguns hotéis. Os pratos aqui, a partir de 40 reais. Filé de frango, com arroz, farofa, vinagrete, feijão, com tempero típico daqui. Peixe, tambaqui, peixe enorme, que serve tranquilamente três pessoas, 100 reais, já com as guarnições completas, com arroz, com feijão. Olha que paraíso. E você atravessando aqui, a perra, aqui do lado de cá, né? Que eu falei que é a partezinha que não tem, que é mais rasinha. Mas você atravessa do lado de cá, é que você vê realmente a beleza do lugar. Olha aí. Savanas Restaurante, Dulces Bar. Olha que lindo. E o vento. E, incrivelmente, ontem estava um calor muito grande aqui, mas hoje não está. Olha aqui, é uma praia de água doce, né? É água do rio e quentinha. Mas, assim, é muito lindo. Inclusive, a cor aqui, azul, esverdeada, muito linda. E o sol nem está forte. Se o sol estivesse um pouco mais forte, estaria, com certeza, mais linda ainda a água. Olha isso. Isso aqui não é relaxante. Nossa, a água é muito quente. Consegue ser mais quente do que as águas do mar, do Nordeste aqui, de Fortaleza. Lembrando que Pará, gente, não é Nordeste, é o estado do Norte já do Brasil. Olha que lindo para lá, do lado de lá, as praias. E aqui a água bate no pé da gente. Então, para ficar funda, bem lá na frente ainda. Nossa, aqui é muito, gostei muito. Realmente, é uma cão-maria. Aqui você faz passeios, lanchas. Olha o tanto de peixe, peixinhos aqui, ó, no pé da gente. Nossa. O pessoal vende as coisas aqui, ó. No meio da área. O sol saiu aqui. Tá forte agora. E olha aí o pessoal, tudo na água. É toda uma piscininha. Só é fundo lá na frente, bem na frente mesmo. Porque é muito sossegado aqui, você vê no meio da Amazônia. Olha que delícia, o pessoal faz passeio aqui. Estão chegando agora de um passeio, olha. E aqui no Norte, Nordeste, aqui no Norte, os passeios são muito baratos. Hoje é uma quarta-feira, então não está cheio aqui por isso. Mas você vai ver muita gente até lá na frente e da pé ainda, sabe? Porque nós estamos numa época bem seca, está mais seca do que o normal. Porque geralmente, tá vendo as barraquinhas ali em cima? A água vai até lá, geralmente. Olha, eu estou aqui, já estou ficando em um lugar um pouquinho mais fundo, mas não fundo de verdade. Aqui, ó, branquinha, transparente. Olha que paraíso. E aqui o Alter do Chão, é um lugar muito pequeno, de certa forma, assim. É só essa região aqui, a Ilha do Amor. Só que tem várias ilhas, vários lugares para você visitar aqui, que não está bem aqui no centrinho, digamos assim, do Alter do Chão. Mas dá para você visitar também. Ó, tem uma região aqui, dentro da água aqui, tem uma região próxima ali, onde fica os barcos, que é mais lodo. Aqui é só areia normal no chão, mas ali perto dos barcos é onde tem raias, ou há raias, de água doce aqui. E a moradora local falou para a gente tomar cuidado aqui com elas, a raias tem ferrão, é bem complicado. Então, é bom não chegar ali perto onde ficam os barcos, principalmente descalço, igual eu estou aqui nessa região. Mas é só ali onde estão os barcos mesmo. Aqui onde eu estou, nessa areia seca, que era para ter tudo água, então está bem seco nessa região. Essas barracas aqui, lá em cima, é onde até a água chega, geralmente quando não está tão seco, né? Então esse ano, a seca aqui na Amazônia foi muito acima da média. Toda isso aqui, onde esse rapaz está andando a pé, onde todo mundo... Tanto que tem até um poço aqui, de água aqui, né? Um laguinho de água. Então aqui, esse ano está bem mais baixo mesmo. A sensação que você tem aqui, na minha opinião, é a mesma de você estiver indo para o mar, assim, só que mais tranquila. que você pode deixar suas crianças sossegadas, que não vai ter repuxe de onda do mar. Se você encostar a boca na água assim, não vai ser igual no mar, que é salgada. Os maladores aqui me deram dicas das areias, é o seguinte, em água parada, aqui está bem corrente, mas em água parada, que é onde elas podem ficar, somente. Se a água estiver mexendo, e a dia que você ir arrastando o seu pé no chão, assim que ela sente a sua vibração e vai embora. Porque se você pisar nela, pega o ferrão e dá em você. Aqui, a água vinha até aqui, antigamente. E ainda, atravessando, você ainda tem um do lado de lá, que é onde ficam os hotéis. Mas olha só, a infraestrutura aqui também é bem legal. O centrinho aqui da cidade, bem em frente, a Ilha do Amor, é bem pequenininho, mas tem a moda praia, final de semana é badaladíssimo e bem mais gente, e vai estar tudo aberto também. Toda cidade tem uma igrejinha, a paróquia Nossa Senhora da Saúde aqui, bem conservada, mas aqui é bem pequenininho mesmo, vai ter um mercado aqui, uma conveniência, né? O comércio se resume na maior parte aqui, ao redor dessa praça mesmo. E que fica bem de frente para a Ilha do Amor aqui, em Alter do Chão. Banquinhos para você sentar, é bem legalzinho. Só que a pequena, a infraestrutura obviamente é limitada, né? É pelo tamanho mesmo do lugar, mas é bem legal. Olha isso aqui, Redário Camping Manauara. Olha que legal. você pode alugar aqui ali, o pessoal monta a barraca, bem legal aqui, bem no centrinho aqui, bem na porta. Olha a boa notícia aí. E aqui o preço da travessia, que agora nem precisa ser feita, né? Porque você faz realmente a pé. Qualquer criança consegue fazer a pé, sem precisar nadar. O porro do sol aqui é famoso e muito bonito também. Mas hoje tá um pouco nublado e nevo aqui, nesse período da tarde, então não vai ter aquele porro do sol esplendoroso, maravilhoso que tem aqui. Esse destino, ao terra do chão, é bom pra você ficar uns três dias, pra curtir bastante. E também dá pra visitar outras ilhas aqui na região, fora que a Ilha do Amor. Tem hora que a gente não percebe, né? A beleza que tem o Brasil, o que é o Brasil. todas as nossas florestas, como aqui a Floresta Amazônica, e esses rios de águas aqui, cristalinas, como esse aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, porque eu tô viajando todos os estados do Brasil. Deixa no seu comentário aí, me falando o que você quer que eu grave no próximo vídeo. E até mais! E até mais!